E até o mês de março, a Secretaria de Saúde deve licitar as Motolâncias, novo serviço que deve agilizar o atendimento do SAMU aqui em Londrina. Edson Neves tem mais detalhes pra gente. Pois é, Fernando, isso aí já acontece, o serviço já é realizado em outras cidades, como por exemplo, Foz do Iguaçu, e a Prefeitura de Londrina espera investir cerca de 50 mil reais na aquisição das motos, junto com o equipamento que será utilizado por enfermeiros e técnicos de enfermagem. Nós vamos ouvir uma fala do Secretário de Saúde, Felipe Machado, falando a respeito dessa novidade que será implantada aqui em Londrina. Nós temos um planejamento de implantação aqui na cidade de Londrina, ainda em 2024, por segundo semestre, de três motos agregadas à frota do SAMU, que levam esse nome de Motolâncias, porque são pilotadas por profissionais de saúde para um primeiro atendimento mais rápido. E na urgência e emergência, esse tempo resposta em determinadas ocorrências, ela faz toda a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Então, nós estamos em processo de aquisição dessas motos, deve ser licitada até o mês de março, eu acredito que a gente consiga publicar o edital de licitação. Paralelamente a isso, estamos fazendo aquisição de todos os equipamentos que vão junto com a Motolância e, na sequência, vamos capacitar a nossa equipe, técnicos e enfermeiros que queiram participar desse projeto, para aí sim, no segundo semestre, efetivamente, a gente colocar em prática aqui na cidade de Londrina. Isso, enfermeiros ou técnicos de enfermagem, essa é a diretriz do Ministério da Saúde, que possam fazer o primeiro atendimento naquelas ocorrências em que o médico regulador acha que a Motolância, ela pode ser resolutiva. Lembrando também que é um veículo que funciona durante o dia, segundo as diretrizes do Ministério da Saúde, das sete da manhã às sete da noite, por questões de segurança para as pessoas da equipe, mas tem um ganho muito grande nos locais que são implantados e Londrina vai colocar à disposição da população aqui, a prefeitura, a partir de 2024. Está aí, Fernando, o secretário de Saúde Felipe Machado. Então, existe toda uma diretriz a nível federal, por parte do Ministério da Saúde e aí, claro, aqui em Londrina terá um protocolo em que haverá, então, a utilização dessas Motolâncias.